Música Cala a boca, cala a boca Cala a boca Casa a boca Cala a boca, cala a boca Sai dai, sai dai, sai dai Eu vou te dar a frava, vai na boca Cala a boca, cala a boca Calem a boca Calem a boca Calem a boca Calem a boca Ah, já cala a boca, cala a boca, cala a boca, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, deixa eu descer na trava, vagabundo. Cala a boca, cala a boca! Cala a i...